Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a lei de execução penal, é correto afirmar que dos regimes, no caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para a progressão de regimes são cumulativamente e entre eles estão não ter integrado organização criminosa. Item correto. Conforme a lei 7.210 de 11 de julho de 84, artigo 112, parágrafo 3º, no caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para a progressão de regime são cumulativamente, inciso 1, não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, 2, não ter cometido crime contra seu filho ou dependente, 3, ter cumprido ao menos um oitavo da pena no regime anterior, 4, ser primária e ter bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento, 5, não ter integrado organização criminosa. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a lei de execução penal, é correto afirmar que dos regimes, o bom comportamento é readquirido após um ano da ocorrência do fato ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. Item correto. Conforme a lei 7.210 de 11 de julho de 84, artigo 112, parágrafo 4º, o cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 5º. Não se considere hediondo ou equiparado para os fins deste artigo o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Parágrafo 6º. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Parágrafo 7º. O bom comportamento é readquirido após um ano da ocorrência do fato ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que O ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação de seu programa e das condições impostas pelo Ministério Público. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, artigo 113, o ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação de seu programa e das condições impostas pelo juiz. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, artigo 114, somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que, inciso 1, estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente. 2. Apresentar, pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido, Fundados indícios de que irá ajustar-se com autodisciplina e senso de responsabilidade ao novo regime. Parágrafo único. Poderão ser dispensadas do trabalho as pessoas referidas no artigo 117 desta lei. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que O juiz poderá estabelecer condições especiais para concessão de regime aberto. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, artigo 115, o juiz poderá estabelecer condições especiais para concessão de regime aberto sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias, inciso 1, permanecer no local que for designado durante o repouso e nos dias de folga. 2, sair para o trabalho e retornar nos horários fixados. 3, não se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial. 4, comparecer a juízo para informar e justificar as suas atividades quando for determinado. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que Quanto à Seção 2 dos regimes, o juiz não poderá modificar as condições estabelecidas de ofício. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, artigo 116, o juiz poderá modificar as condições estabelecidas de ofício a requerimento do Ministério Público, da autoridade administrativa ou do condenado, desde que as circunstâncias assim o recomendem. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que c. Admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de condenado maior de 70 anos. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, artigo 117, somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de Inciso 1. Condenado maior de 70 anos. 2. Condenado a cometido de doença grave. 3. Condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental. 4. Condenada gestante. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos quando o condenado, por exemplo, praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, artigo 118, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos quando o condenado, inciso 1, praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. 2. Sofrer condenação por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que dos regimes, o condenado poderá ser transferido do regime aberto se frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo a multa cumulativamente imposta. Item correto. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, artigo 118, parágrafo 1º, o condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo a multa cumulativamente imposta. Parágrafo 2º. Nas hipóteses do inciso 1 e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a legislação local não poderá estabelecer normas complementares para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, artigo 119, a legislação local poderá estabelecer normas complementares para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto. Artigo 36, parágrafo 1º do Código Penal.